Gente, nunca mais erre soma de frações. O que você vai fazer? O produto dos dois inclinados. 3 vezes 3, 9. Vai repetir o sinal do meio. Vai fazer o produto dos outros dois. 5 vezes 2, 10. E vai dividir pelo produto dos dois denominadores. 5 vezes 3, 15. Acabou. 19 sobre 15 é a resposta. Curio, e se for produto de frações? Você vai multiplicar o de cima pelo de cima, 6. E o de baixo pelo de baixo, 15.